Parques aquáticos podem ser muito divertidos, porém, nem todo mundo sai com um belo sorriso no rosto. Hoje vocês verão youtubers como Natão por aí, Júlio Cossiello e Lucas Neto, que resolveram ir em toboáguas super radicais. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa areia vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos para o vídeo. Eu tô ficando muito sozinho, eu acho que isso faz parte. Eu tô jogando FIFA o dia inteiro, eu jogo Alta Snider. Eu tô ligando pra nada, mano, essa porra é minha vida, eu tô jogando o dia todo. Você entraria em um parque aquático abandonado às 3 da manhã? Famoso por ser o horário mais assustador do dia, fez com que despertasse uma curiosidade, Natão por aí, sobre o que haveria no parque aquático e vocês não imaginam o que Natão fez. Vejam só. Aí, galera, são 12 e pouco da manhã, o Marcelinho já tá gravando pro canal dele também, porque a gente acabou de encontrar uma coisa bem inesperada por aqui. Cara, não dá pra ver nada aqui. Liga o flash. Como, mano? Vai parecer muito fake, só que não foi nada, velho. Do nada, uma piscinona aqui, velho. Caraca, tem terra ali embaixo, mano. Mano, olha. Olha lá, mano. Que isso? Tem um cano com um monte de terra aí, mano. Que que é isso? Uma piscina maior grande, mano. Tem paragem de entrar? A gente tava de boa andando pela rua. Que horas são? Que horas são? Mano, se liga. Três? Eu acho que é três, ó. Três da manhã. Igual aqueles youtubers fazem às três da manhã, blá, blá, blá. Só que hoje, sem querer, é às duas da manhã. E olha o que a gente encontrou. Um tubo água, moleque. Qual a chance, velho? Perto no meio da rua, num terreno baldio. Nossa, solto. Você acha que você vai subir, Marcelinho? Eu acho que dá pra subir. Você acha que dá pra subir? Mas olha o negócio. Meu negócio tá solto pra caramba aqui, velho. Olha, olha lá. Vamos que vamos, felas. Após xeretar o local, Natan e seus amigos encontram algo tenebroso. Caraca. Cheguei, cheguei. Ih, cuidado. Vai devagar, assim. Vai devagar, velho. Ó. Caraca, velho. Filma aí, filma aí. Olha isso. Nossa, olha o que eu sou. Não, os dois. Caraca, velho. Nossa, dá mó tempo esse negócio aqui. Quantos anos você chuta aqui, Marcelinho? Mano, eu chuto uns 20 anos. Uns 20. A gente tá aqui subindo, hein? Aí, se por acaso vocês tiverem um tobogã de 20 anos na sua casa, não subam nele. Não façam isso em casa. E aí, qual a vista? Mano. Dá pra ver alguma coisa? Caraca. Não dá pra ver muito porque tá de noite. Tamo quase no topo, tamo quase no topo. Mas olha isso. Aí, galera. Se eu fosse descer, que não vai acontecer, era aqui. Aí, vai escorregando por volta. Dá mais uma volta e cai naquela piscina ali que não dá pra enxergar. E aí, Leozinho? Tá com medo. Três da manhã, cara. Cara, negócio abandonado. Negócio abandonado, velho. Que isso? Ó, galera, eu tentei pisar, mas... Mas... Nossa, o negócio acabou de mexer inteiro. Que azar, eu tô com muito medo. Mas eu consegui sentar no toboágua. Caraca. Agora é só jogar água. E... Cai na piscina de lama. Estilo corrida Braves. Você subiria nesse toboágua velho? Com certeza. É mentira! Tirado! Conta pra gente e fiquem até o final pra verem o que o Cossiello fez. Agora temos uma história muito triste que comoveu o mundo. Em um dos seus vídeos, o canal Happy Fun conta a história do maior toboágua do mundo e o desastre que fez com que ele fechasse eternamente. Em 2016, o mundo inteiro entristeceu com a morte do menino, Caleb Chab, de 10 anos, que despencou de uma altura equivalente a um prédio de 17 andares e veio a falecer na hora. O menino e a família haviam ganhado ingressos pra passar o dia no parque. Porém, pouco tempo após chegar ao local, o acidente aconteceu. Vejam imagens de uma ida de um brinquedo. O brinquedo foi fechado desde a morte do menino em 2016 e demolido em novembro do mesmo ano. Agora temos o Lucas Neto, que construiu um toboágua completo em sua casa utilizando materiais que você com certeza utiliza na escola. Vejam só o material essencial que precisou usar. Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai bater um recorde mundial aqui no canal. A gente vai fazer o maior escorrega de silver tape do mundo, que cai direto pra piscina. Basicamente, a gente vai usar toda essa estrutura que tá aqui pra fazer o nosso escorrega. Lucas utilizou apenas fita adesiva pra bater o recorde mundial do maior toboágua feito da fita adesiva, precisando ter uma altura de 5 metros. Vamos checar se ele conseguiu. Me ajuda, vai me entregando as silver tapes. Tá, eu vou te entregando as silver tapes e você vai andando, porque senão vocês já sabem, né gente? Eu não consigo me controlar, eu quero testar as coisas, eu quero mergulhar nas coisas, eu quero pular nas coisas e vai dar muito ruim. Como vocês podem perceber, quase quebrei o negócio. Ajeita aí, Rony. Pronto. O coração saiu pela boca. Eu aposto que o de vocês também, quando vocês viram o negócio se mexendo ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer agora a segunda etapa do escorrega de silver tape e tentar aproveitar essas, né Rony? Olha, ela não me aguentou, Rony. Por que ela não me aguentou? Porque só tem 4 ou 5 tirinhas. Tá explicado. Vamos continuar agora. Arrebentou a minha, Rony. E olha que eu nem pulei, cara. Eu só tava colando uma na outra e arrebentou, Rony. Deixa comigo. Vai dar muito ruim isso, Rony. Eu não tô mais confiando não, a silver tape veio ruim, Rony. Será que dá pra escorregar nesse tubo a água? Vamos ver agora, Lucas escorregando. Quem confia em mim, quem acreditou, tá de parabéns, porque eu vou. E rimou lá. 1, 2, 3, e... Lucas Neto, ativar! Sobrou só um boné. Pois é, Lucas conseguiu bater esse recorde. Vocês teriam coragem de escorregar nesse brinquedo? Eu acho que sim. Em 4º lugar, temos uma história que, assim como a de Caleb, também teve um final terrível. Em abril de 2004, há quase 20 anos, uma adolescente chamada Hayley Williams, de apenas 16 anos, sofreu um terrível acidente numa montanha-russa aquática chamada Hydra, localizada no parque aquático Oakwood Park. Durante o passeio, a adolescente voou para fora do carro e caiu de uma altura de 30 metros do chão. E após um tempo, ela veio a falecer com ferimentos internos. O parque foi multado por mais de 1 milhão de reais na época, pois os funcionários não haviam checado se os equipamentos estavam corretos. A atração foi fechada por um ano, e após isso foi renomeada como Wets. Por isso, gente, tenho muito cautela ao entrar em qualquer brinquedo. E caso sintam que algo no brinquedo não está certo, ou o cinto de segurança não está inserido da forma correta, sempre os chamam um funcionário para te auxiliar. Agora vamos falar de algo muito feliz. Em número 5, temos Júlio Cosselo, que foi um parque aquático mágico da Disney e foi nos brinquedos mais insanos possíveis. Ainda que o Mickey e a Minnie sejam super fofos, os brinquedos trazem uma mistura de medo e felicidade com a sua altura e velocidade. Será que o Júlio gostou do parque? Hoje o rolê é um parque aquático. Porque assim, nem a gente veio, mano. Volcano Bay. Então vamos ver lá dentro. Agora, vamos ver se Júlio entrou nesse toboágua. Agora, você iria nesse toboágua? Sim. Agora, em último, temos uma senhora americana, que resolve cometer a mesma loucura que Nathan. Porém, diferente dele, ela se mascou. Ih, feio, hein? Quando a gente acha que já viu de tudo nessa vida, sempre é algo para nos deixar chocado. Essa moça, no caso, resolveu invadir um parque aquático e entrar em um toboágua altíssimo, sem água e fechado há décadas. Porém, não se deu muito bem. Vejam só o que aconteceu. Acho que ela não agiu com muita inteligência, né? Como você é burro. E você? Já foi em algum parque aquático? Comenta pra gente aqui nos comentários a sua experiência. E não esqueça de ver esse vídeo aí que tá na tela final, hein? Mas o vídeo do Bomba teve finalizado. I'm not a rapper. Eu tô ficando muito sozinho, acho que isso faz par. Eu tô jogando o Fifo o dia inteiro, jogo o Altas Night. Eu tô ligando pra nada, mano, essa porra é minha vida. Eu tô jogando o dia todo, eu tô nem aí pra mim, né? Eu tô ligando pra nada, mano, essa porra é minha vida. Eu tô jogando o dia todo, eu tô nem aí pra mim, né? Por que...